E aí saindo com uma bola enorme, com a bola toda rapá, oh yes Se ele for pra academia ele vai tá lá? Olha mano, aquele na verdade é o irmão gêmeo do velho ninja São duas entidades diferentes, vamos lá dar uns pega na mina agora mano, vamos lá Em três da manhã, será que ela ainda aceita sair às três da manhã? Pô, ela não gosta de lugar chique né mano Então a gente vai num Big Mac, num McDonald's, num Pizza Stacker, num Burger Shot, num sei lá Caralho ó, deu treta aqui hein, ô louco Caralho, essa deve ter sido uma batalha empolgante hein mano, a veinha e o policial Ou alguém atropelou os dois né simples Tirar o Tim Maia do carro aí, vamos lá então Vamos lá, vamos ver, não sei se ainda dá tempo mano, são quatro da manhã já mano Bora Será que agora finalmente eu posso comprar a concessionária véi? Sai! 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 Caralho Vambora, vambora, aqui ó, aqui ó, aqui ó Não dá Triste Tem que ir lá pelo outro lado mano Quatro da manhã, quase cinco da manhã Eu acho que ela não vai mais estar lá mano Eu acho Tem um horário aí pras namoradas mano Inclusive Ela mora bem essa mina hein Uma puta visão aí do mar véi É Desgraçado É que não é no outro lado Desgraçado, não está disponível Então vamos lá comprar a concessionária Concessionária, aqui não está disponível ainda a veologia Ah não, tem mais uma missão ainda Tem mais uma missão Saideira de San Fierro provavelmente Tá? Vambora Ah, eu acho que agora Ah, eu acho que agora começa Mike Torino na verdade Acho que é isso hein Caralho, achei que ele ia avançar mano Take time and let me love you good Pode ser Caralho A mulher nem se mexeu velho, é sangue frio velho A mulher nem se mexeu velho, é sangue frio velho Bora Drogas explosivas Caralho Você é um f*** herói naquela lista Eu apenas falei com meu irmão Não com as minhas pessoas eu não Ela ainda está f*** 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 Acabei de ver alguém falando no chat Mas foi a Rockstar que inventou o jogo todo o funk Ah mano, pelo amor de Deus Vou nem responder F*** Na verdade eu já respondi né Tecnicamente Vambora então mano, não posso sair detonando o carro-bomba aí, velho, fiz cagadinha já Vamos lá Pegar o caminho certinho Vai ser implantada agora a bomba? Ah não, já foi né Já foi implantada a bomba Tinha que eu teria que levar ali pra implantar Tinha que eu teria que levar ali pra implantar É isso aí Ah, lembrei dessa missão aqui agora mano Abre a porta Abre a porta Time bomb na placa né, pode crer O cara tá de aquimbo O cara tá de aquimbo, velho Uap Ou, 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 ou Quantas vezes tu vai desviar, velho? Cara, tu não pode desviar pra sempre mano Vambora, rapaz Usar a rampa Para entrar no laboratório de crack Estaciona o carro perto dos containers químicos É, acho que não é ainda essa A missão que eu tô pensando É mais pra frente Tá, vamos ter que Dar um time out aqui Ah não, esse pai é aqui mesmo Ah não, não, olha os pelados aí Olha os pelados Olha aí As mocinhas tudo pelada Vamo lá, vamo lá Quanto tempo, quanto tempo 40 segundos Bora rapaz Bora Deixa esses otário aí Fica aí otário Vai tudo explodir rapaz Fica esperto vacilão Foge e corre pela sua vida Vambora Uh Esse DJ tá com a arma Tá com a perícia hein mano Cadê meu, cadê um carro Tem que pegar um carro ali na frente Tem que pegar um carro aqui né Um carro aqui né Oh Campeirando rapaz Assige Só eu posso fazer isso mano Pronto Campeirando Vagabundo mano Vagabundo Ih, chegou morto Fecharam o portão Caralho Filhos da puta Olá champs Cês brotaram do nada aí mano Cês não tava aí ainda Cês não tava aí antes cara Bora Eu lembro que eu falhei essa porra Na primeira tentativa hein mano Eu falhei na primeira tentativa Ixi Capota filha da puta Mais uma missão realizada com Muito sucesso Com muita perícia 25 mil conto Peso livre É muita grana Tô ficando dinheirudo Ó Eu parei de comprar as casas Entendeu? Nessa parte do jogo Eu parei de comprar as casas Por causa das propriedades Que eu tinha que comprar Do zero Do Da concessionária Aqui Assim que eu comprar Essa concessionária Eu vou Continuar comprando as casas Pessoa As pessoas perguntam Por que que eu vou comprar Essas casas Ele nunca mais vai usar Não entendi nada né mano De mercado imobiliário Compro casa Preço de banana Reforma E bota pro lugar mano Faço uma fortuna Entende né mano Não entende Isso que eu não entende Tá Tem que receber uma ligação Aqui né mano Vamo lá Ou Parei Esse é um amigo Tem uma pessoa Eu tenho alguma informação Nessa se relacionada com o teu joel Vem me Cláudio Veja o que aconteceu Se você quiser Ate Prova Estou aqui. Tchau! ir pro México no Red Dead Redemption 1, cara só faltou uma musiquinha que não dá pra deixar soar, né Hello? Yo, é o Jethro, cara Escute, eu e o Cesar usamos nossos contatos para, tipo, ter uma lista de carros mas nós precisamos de se tornar bem rápido, cara Agora, tem um showroom em torno do bloco que está aparecendo por venda e eu pensei que seria uma boa ideia para fazer as coisas se olharem tão legítimas como possível Finalmente, então, surgiu a Oportunity Essa giradinha do CJ, mano parece um cachorro girando antes de deitar, tá ligado? Então, finalmente, vamos comprar essa propriedade vamos ver quanto é que custa, mano Ah, que caralho, é só 50k, mano Eu vou comprar as casas tudo de San Fierro agora, mano É 100 mil, né? Opa, vai dar pra comprar aquela casa Uh, uh Uh, quer saber de uma coisa? Tá, primeiro eu vou comprar isso aqui Depois eu faço o que eu... a outra coisa Tá, então Agora tem as missãozinhas aí da concessionária Tá, então, ó Aquela coisa, né, mano Dinheiro vai, dinheiro vem Eu vou comprar essa casa agora É agora Mas tu não vai ter dinheiro pra comp... Foda-se! Eu farmo! Eu farmo, rapaz! Maneira pra caralho de farmar dinheiro nesse jogo, mano Vambora Finalmente eu vou comprar a casa lá Na Lombard Street Isso aqui, ó 100k essa casa aqui, mano 100k Agora não me decepciona, hein Acho que eu nunca te comprei antes Nunca te comprei antes Quero ver um interior rico Interior digno de novela De mulher rica da novela Globo Caralho, que chinelagem, hein, mano Nem pra fazer um interior bonito os caras fazem, mano Tudo bem, o banheiro ainda é bonitão e tal Mas é repetido, cara Uma casa de 100 mil Com o mesmo interior da outra Aí tá de sacanagem Tudo bem, né, mano? Que merda, hein? Que merda, hein? Não, mas falando sério agora Eu tô comprando todas as casas Porque eu quero comprar todas elas Eu quero terminar o jogo com todas elas compradas Entendeu? Falando sério agora Mesmo que eu não vá usar elas Não tem problema Eu quero comprar todas as casas Aqui em San Fiero ainda tem 3 casas Eu tenho que comprar fazenda ainda, mano Fazenda custa 100 mil também Eu vou ter que juntar uma grana Essa aqui custa 30 mil Essas aqui custa uns 10 ou 15 ou 20 mil Não, essa aqui é mais cara Essa aqui deve ser outros 100 mil Tem mais essa aqui também Tem várias casinhas ainda Caralho, que chinelagem, hein, mano? Que decepção esse apartamento aí, né, mano? Vamos Olha eu trocando de moto aqui, mano Vamos pra essa missão do Cesar, então, mano Já que a gente acabou de comprar a concessionária É não, a... É por causa da rua, mano A Lombard Street é foda Caralho, só tô caindo de moto hoje Pelo amor de Deus Aquela rua é cara pra caralho Imagina na vida real uma casa lá, mano Deve custar uns 20 milhões no mínimo Vamos nessa Dando um toro agora, hein Zerando Read'em e weep, cabrón Oh, shh So, this is it, huh? The great new business venture That's supposed to save All of our worthless lives? Wanna get in? Look, I thought this was supposed to be Our foot on the ladder I thought we were gonna make this place work Hey, it might look like we plan cars But we actually plan it Don't worry, sweet baby We're about to go get our first project At last, it works What works? Oh, just a simple bit of electronic wizardry And intellectual bombast That hacks into the state-of-the-art Satellite immobilization technology Onboard our target vehicle Oh, me I don't know what he just said But it's on Yes, it's on Wait, what's on? This gadget is set to pick up On cell phone signals Each time she makes a call It will give you the new location You have to stay close If you're going to get An updated position, though Okay? Ah, essa mina aí, velho Que carro rosa Michelle, go look and see Vambora Poo Poo Use a manobra pitch Aprendida na escola Para fazer o carro-alvo Girar com o mínimo de dano Vambora Mata ele Ainda não Tem que coletar essa grana Das missões do zero Também, né? Da propriedade do zero, mano Ó lá Ó lá Ó lá Vou pegar uma linha reta, né? Mano, a mulher já tá jogando O carro em cima de tudo, velho Já tá danificando tudo, cara Ó Ela já tá batendo em tudo Meu Deus Onde é que essa mulher tá indo? Ai, tiozão Mano, o que essa mulher tá fazendo? Olha o que essa mulher tá fazendo aí, meu Olha o que essa mulher tá fazendo aí, meu Uau Caralho, bugou muito o jogo Ai, caralho Olha o que essa mulher tá fazendo aí, meu Vai ela de novo Quero só pegar uma linha reta Pra fazer a manobra, mano Agora vai, hein Desgraçada Anda mais devagar aí, mano Filho da puta, mano Caralho Agora vai, hein Tem muito carro, mano Filho da puta É, meu carro já tá todo fudido Diferença fácil Vamos lá Oi, caralho Foge, mulher Só vai embora Só vai embora, mulher O que ela tá fazendo? Caralho Minimo de dano possível Aham Que adianta, mano A mulher já destruiu o carro Antes de eu pegar o carro Diferença fácil Tem uma casa pra comprar ali, mano Os oelhos já piscaram Já brilharam Já tá destruído Já pensou A missão falha Porque o carro está danificado O que faltava, né, mano Total 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 Aê Não, tá inteirinho Que isso Agora você pode personalizar Carros de corrida De rua Na garagem Personalizações Apartamentos Ocean Os carros que você roubar Para os negócios da garagem Podem ser encontrados Na Carros Wang Alright Cinco mil doletes Tá Aham Sabe uma coisa Eu queria fazer O restante das missões De San Fiero Antes de ir no Torino, cara Vou fazer de novo aqui Ei, Carl Cara, olha o carro desse Esse aqui Destruidaço Ninguém te perguntou Bora, mano De moto Tudo De uma perspectiva Isso é tudo No primeiro Eu pensei que ele era Um outro Acid Casualidade Mas Algumas das coisas Que ele diz Eu não sei, mano Isso não é tudo B**** Ei, você vai se tornar Alien Hunter, Holmes? Eu vou Vou Comer um Checo Nesse E aí Eu ia comentar Alguma coisa Ah, sim Dois caras Numa moto Né, mano Clássico Só que tinha que ser Uma CG Dois caras Numa moto Autos Autos Agora Agora vai ter carro Agora vai ter carro Nesse lugar Era de missão Ele viu Dois caras Numa moto Né, mano Não pensou Duas vezes Ah, você é um maniaco S, né? Ihu Ô, nitrão Ihu Sai, bonde Esse nitro eterno aí, mano Ô Ele fez essa voltinha A toa Esse desgraçado Os tiras O nitro Ele tem um cooldown Tá Tem que esperar um tempinho Até usar ele de novo Tá, vá Não tem como usar ainda Cooldown Tá num capotaz De carro, né, mano Ainda tá no cooldown, mano Caralho Acho que quando a fumacinha azul Parar de sair ali Aí eu posso usar Ó, saiu agora Aê, opa Ok, season That's enough fun Let's get these cars Back to the garage Ok Iotas Filho da puta Polícia sai do pé Polícia sai do pé Caralho, deu um Deu um 360 ali, mano Os carros tão tudo destruídos, né, mano Vai, champs Ixi Vai dar merda, hein Tem que seguir o rapaz Bora Pior que não tem como vencer ele, né, mano O carro todo fodido E o dele inteiro Tá bom, tá Tá bom O dele tá inteirinho Meu Deus Resolvidaço Ô Mano, é o carro que a gente acabou de roubar ali, mano Passando Aff Filho da puta Caralho, bugou demais Não vai ficar assim, rapaz Sai Fica aí, otário Solário de tunar carro e tal Dá pra tunar os carros E fica muito mais foda Aqui embaixo mesmo Tipo Vocês falaram que dá pra tunar os carros De uma forma diferente Que fica muito mais foda Mas é Vocês tão falando desse lugar aqui Ou é de outro lugar Bom Enquanto isso Eu já vou começando essa outra missão aqui do César, mano Vamos lá É, eu consegui É, eu consegui É, está na manufa Ok Ok, mas be careful Então ele marcou o contêiner com a cana de spray Mas pode ser muito tarde O chute está enganando e vai sair amanhã Ok Vamos lá Vamos ver o que podemos ver Tem um carro com o César Então é outra, né Vocês falaram que fica em algum outro lugar Ah, aqui, ó Essa aqui Tá Então depois eu vou dar uma conferida Go to the docks Tentar não destruir teu carro, tá, César? É Aproveitar que eu tô aqui, né, mano Pimba Pimba É do outro lado, otário Vamos, entra aí, velho Entra, mano Entrou Eu ia Zoar ele mais, mas ele entrou Bora Fala aí, Shams Vamos ver o Ó a moto ali de novo, mano Dá pra pegar a moto de novo Cadê o Nicobelic? Ok, eu vou Soltar o crane Dê-me um segundo Bem, be rápido Eu não vou ficar Slippin' out here César Nenhum desses Mark Vai spray paint Bem, nós Só temos que Tentar uma At a time, hein Tá, então Esse é o guindácio De ir, mano Que eu não tava falando Aquele outro dia, mano Da câmera Tá Subir e descer Ok Só falta saber quais são os botões Ah, tá Shift Tá Shift e espaço Teve uma missãozinha Praticamente idêntica A essa, né No GTA V Vou pegar primeiro o terceiro O último lá atrás Lança chamas no navio ali Larguei Não é o guindácio CJ Provei um outro Óbvio que é sempre o terceiro, né, mano Largo o container em cima do César Ah, sim, sim Eu quero muito falhar Essa missãozinha Ok, CJ Essa é a one Boa trabalho, Hobbes Caralho, já saiu com o César de dentro, véi Lá vem os Os gardinha Dá pra matar os caras daquele jeito ali, mano Peraí, peraí, peraí Eu quero fazer isso Eu quero fazer isso Nunca fiz Ahn É, funciona Peraí Eu sempre saia Pra dar um jeito nos caras Uhul Tá, sim tá bom Tem mais, tem mais vindo Vem cá, vem cá Catanada Eu não peguei aquele colete atoa Aqui, aqui Uhul Quero ver a decapitação, peraí Ah, teve que recarregar, né, rapaz Vambora Ah, meu Deus do céu A tentação é muito grande A tentação é muito grande Mas Ele não tava na minha linha, né, mano A culpa é do taxista Caralho Caralho CJ Caralho, CJ Deu uma patada muito pesada no César, véi CJ Deu uma patada Fenomenal Isso foi como um pedaço de tortilha, Holmes Um pedaço de tortilha Para-choque caindo aos pedaços Aí, ó Patriot, Buffalo, Sanchez, Sentinel, Stretch, Infernus, Felter, Camper, Remington, Admiral Vamos ver se a gente dá de cara com algum desses logo de cara, tá Entregue os carros requisitados no navio Beleza Peramba Sete mil Ah, eu perdi, eu perdi valor, velho Opa, já tem um aqui, véi Já tem um aqui logo de cara, rapaz Vamos lá Vamos levar lá Mesmo lugar, né Logo de cara Se eu pegar esse caminho aqui, eu vou diretaço, né O búfalo sempre tem na Catalina As Sanchez nas montanhas Por aí vai Stretchy Ó lá Uhul Aê Segura aí Segura firme aí, menina A mina da festa de 15 Eu sempre insisto nessa piada, né, mano Mas é que, tipo As únicas oportunidades que eu vi limusine na minha vida Era sempre levando uma mina E suas amigas Por causa da sua festa de 15 anos Que é um rolê muito brega, né, mano É um rolê muito brega, velho Trinta e nove mil Trinta e nove mil Damn Tá aí a farmação de dinheiro que vocês queriam, mano Trinta e nove mil, caralho Tem a missão da moto aí do lado Falou o Samuel Você chegou atrasado, rapaz Eu já fiz, mano Eu já fiz Dá pra fazer de novo, né Pra tentar pegar um recorde de novo Mas... Mas eu já fiz Deixa esses... Deixa essas aurelas aí Vamos voltar Quem sabe eu não dou de cara com um outro carro, mano Deixa eu ver se algum desses aqui serve Mas acho que... Acho que nenhum desses aqui serve, né Qual o nome desse carro aqui, mano? Super GT Tá, não serve Fazer o seguinte agora Fazer uma pausa nessas missões Eu vou levar esse Super GT pra tunar Vamos ver o que eu liguei A polícia sai do pé O cara desviou minha rota ali, o safado Vou cortar um caminho aqui Caralho, tio Exime o piloto, hein Esse carro não dá? Puta que pariu, velho Sério, mano Porra, velho Eu só dou azar, mano Todo carro que eu tento não pode, velho Ok Bah, eu tô levando ele à toa lá, né, mano Eu tô levando ele à toa Mas eu quero só dar uma conferida no lugar Pra ver qual é que é Will's Arch Angels Não que eu não tenha acreditado em vocês, né Mas eu só queria dar uma conferida mesmo Cara, é todo... Todo carro que eu tento não dá, velho Vamos fazer o seguinte, então Volta aqui, mano Caralho, polícia, filha da puta, hein Opa, e esse carro aqui? Caralho, peraí, peraí, peraí E esse aqui, mano? Esse aqui é nice, hein Opa, esse aqui dá pra levar no... Caralho, mano Eu bem que suspeitei, mano Um carro bem diferenciado, tá ligado? Bem bonito esse carro Carro antigão Mas eu acho que não dá pra turnar esse aqui, né É, não dá Então vamos levar ele aqui Vou levar ele e pegar mais uma grana lá Vamos para cá Da hora esse carrinho aqui, mano Tá Esse... O Super GT não dá pra turnar ali, mas... Mas não dá pra... Não dá pra turnar em nenhum lugar o Super GT Eu lembro que eu tinha um carro... Conversível lá Que eu tentei turnar e não dava Mas vocês disseram que em Los Santos dá Filho da puta Caralho, eu vou entregar o bagulho destruído, mano Filho da puta, cara Só tem desgraçado, mano Só tem arrombado nessa cidade, velho Está destruído o carro Super GT é na Transfender Ah, mano Será que eu tenho que levar no Pain Spray? Não vou levar no Pain Spray, mano Sem tempo, irmão Sem tempo, irmão Vou ganhar menos grana, né Pelo jeito, mas foda-se Foda-se, foda-se, foda-se Ops 23 mil Ganharia mais dinheiro, mas azar Vambora Sai Sai Todo dia é isso, maluco Sai Sai daqui Todo dia é isso, maluco Todo dia é isso, maluco Você não tem mais tempo É o que eu falei, mano Sem tempo, irmão Wingham Vamos ver agora A missãozinha do César O negócio aqui O carro que a gente pegou nas missões aí Olha só Savana O nome desse aqui é qual mesmo? Elige 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 E o nome desse aqui é Sultã O Sultã que vocês falam pra Tunar, né Tá, o Sultã Destruiu minha própria loja O Sultã É Tunável Aqui Tipo, até Até ouvir as respostas de vocês Já cheguei lá, tá ligado Certa resposta Vamos ver o que é Vamos ver o que tá pra fazer com esse carro aqui Pintura Ó Vai ser uma graninha, hein As pinturas Nice aqui, hein Gostei dessa Vou meter já Cores Pera aí Ah Olha aí A tunagem básica do GTA San Andreas Obviamente, né Se tu botar uns mods Tu consegue tunar muito mais Só que essas cores Não tão fazendo muito sentido não, hein Passando por um branco aqui E o bagulho continua roxo Eu acho que é por causa dessa pintura base que eu botei, né Acho que é por isso Da hora o roxo, hein Escapamento gritando Escapamento Alien 770 Esse aqui eu não vou capotar, tá, manos Gostei desse O Alien Viu Para-choque Ó Dá pra ter uma visão diferente, não? Não Ah Eu queria ter botado outro, mano Gastei dinheiro à toa Agora já era Alien Porra, pra que que eu vou botar isso aqui, mano Vai esconder todos os bagulhos aqui X-Flow Tá o X-Flow Teto É, tudo Alien ou X-Flow Alien Aerofólio Ah, o Alien tá mais da hora, hein Só tem essas duas opções As saias aqui Isso aqui é mais da hora Vou gastar uma fortuna com esse carro aqui, mano Eu vou guardar ele, tá Não se preocupem Eu vou guardar esse carro Rodas Mil dólares Mega Grove Switch Switch Sombra Daora Daora esse aqui também Plástico Dólar Importado Bonita essa E atômico Daora o atômico, hein Só atômico Som automotivo Aumentar graves Tu consegue aumentar o grave das músicas A hidráulica Obviamente vai ter que ter, né, mano E o fucking Nitro Tá lá Não vou capotar Para de botar praga aí, caralho Caralho Ó Todo cuidadoso Beautiful Vamos lá Guardar esse carrinho Guardar Guardar esse carrinho E encerrar Por aqui Tá certo Hoje foi divertido Todos os dias foi divertido Por que eu ainda falo isso, mano Esse jogo não tem como não se divertir Única parte Triste Dessa live Foi a missão do Rider, mano Foi a missão do Rider Triste demais Então é isso Até mais